Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Demorou, mas saiu o voo do FIMI X8 SE. Muito obrigado pra você que se encontra junto com a gente aqui na Colônia Drone, você que gosta dos nossos vídeos, você que curte drones, você que curte esse tipo de conteúdo, é uma honra saber que você está com a gente aqui. Na Colônia Drone, eu quero agradecer também pra você que já é inscrito, você que está chegando agora também, muito obrigado. Está chegando agora aqui na Colônia Drone, então aproveita e se inscreva aqui embaixo, é de graça. Um cliquezinho e você vai saber muita informação, muita coisa bacana sobre o mundo encantado dos drones. Mostrado é o seguinte, demorou um pouquinho pra sair o vídeo do FIMI X8 SE. Bastante pessoas vieram me perguntar o porquê que não estavam saindo os vídeos desse drone aqui. E hoje eu vou responder aqui pra vocês. Bom, seguinte pessoal, estamos aqui na região onde a Colônia Drone geralmente faz aqui os nossos testes de voo com essas maquininhas aqui. E o drone já está preparado, tá? Eu já fiz agora um pouco um voozinho com ele rapidinho aqui pra poder pegar o GPS mais rápido, tá? E o objetivo do voo é, eu vou deixar essa primeira parte apenas para as características de voo, mostrar o drone voando, tá? Porque ele tem algumas especificidades, né? Ele tem algumas características que diferem dele para o Mi Drone, tá bom? Que nós já mostramos aqui na coluna, tá? Então no vídeo de hoje, mostrado, eu vou mostrar aqui pra vocês o comportamento dele, fazer alguns testezinhos aqui com o nosso FIMI X8 SE, tá bom? Bom, por que que demorou pra sair o voo do Mi Drone, do FIMI X8? Pessoal, é o seguinte, ele é muito mais arisco em relação ao voo do que o Mi Drone, tá? E você percebe que ele fica assim, tipo, ele não tem aquele voo um pouco mais macio, né? Ele é mais assim, tipo, ele dá umas, um, 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 é mais arisco, né? Maneira de dizer, que a gente costuma dizer, né? Ele não é tão suave nos movimentos, a gente vai poder perceber isso nesse vídeo de hoje, tá? Isso é, é, tem uma característica nele, é uma característica dele, né? Mas que tem um dispositivo que o Mi Drone não tinha, Que é você conseguir configurar, vamos dizer assim, o ganho da controladora, o ganho do drone É como se fosse mais ou menos configurar os PIDs de um Drone Racer Ocorre que você também pode fazer isso no Gimbal também, tá? Você fazendo essa configuração, você podendo modificar o comportamento dinâmico do drone, é muito legal O problema é, se você não souber mexer corretamente, você acaba estragando o drone Você acaba, é, é, deixando o drone quase que inviável de voar, tá? E o que acontece? Aqui na coluna eu tenho o costume de mexer bastante nesses drones mais, é, é, premium que a gente chama, né? Eu mexo bastante, exploro bastante, eu mexo bastante nele, né? Faço bastante alterações pra ver o comportamento do drone Antes de mostrar aqui pra vocês na coluna Acontece que eu também mexi nas configurações, que vocês já estão vendo aí na tela As configurações aqui do Gimbal, tá? E o que acontece? Quando você faz essas alterações de Gimbal O Gimbal fica, ele começa a não mais trabalhar corretamente Ele começa a ficar, digamos assim, ele começa a desarmar O que é desarmar? De repente o Gimbal tá lá funcionando, tá bonitinho De repente do nada assim ele começa a tremer, tá? Isso é mais ou menos assim Ou então ele tá assim, né? Nessa posição, de repente ele dá umas, umas quedas Enfim, ele fica meio malucão Isso aí a gente chama de desarmar o Gimbal E aí o que acontece? Eu mexi tanto nos ganhos e tudo mais, né? Mexia e voava Mexia e voava pra ver o comportamento dele Acabei desconfigurando aqui o Gimbal Então eu precisei da ajuda aí do pessoal De outros, inclusive sites do Facebook aí, né? O pessoal de sites de outros países, né? Pra poder entender o que eu podia fazer aqui pra melhorar a operação do Gimbal Então agora o Gimbal já está funcionando Não melhorou 100%, às vezes ele desarma Mas melhorou bastante em relação àquilo que eu fazia antes, né? Com o drone Algumas pessoas podem falar assim Ah, era só você resetar Reseta tudo, coloca em default, né? Original de fábrica Que fica tudo bem, né? O drone volta a funcionar, tudo bem Eu tentei isso também, mas não consegui, tá? Eu não consegui Então fica aqui a dica Não fique mexendo, se você não souber Não fique mexendo nas configurações do Gimbal Tá? As configurações de comportamento do Gimbal Tá bom? O ganho do Gimbal Você pode fazer a calibração dele, tudo ok Mas fazer, mexer nos ganhos do Gimbal Procure evitar mexer nesse diabo desse Gimbal aí Porque depois fica quase que inviável de voar com o drone Tá certo então? Bom Chega de conversa Então já consultei o índice KP, né? Que é aquele índice de... O quanto que o sol interfere aí no GPS aqui do drone e tudo mais Já fiz a consulta do índice KP Tá tudo ok Beleza? E agora a gente vai fazer aqui uns voozinhos aqui Umas tomadas externas pra poder vocês verem o vídeo do voo do FIMI X8 SE Lembrando que eu já instalei aqui inclusive um cartão Aquele cartão de maior velocidade, né? Que é o cartão U3, tá? Então já tá instalado esse vídeo que eu vou fazer Eu vou fazer um vídeo também Mostrando ele em Full HD 4K, beleza? Porém, eu não tenho computador para editar vídeo em Full HD 4K Por isso, o vídeo das imagens captadas aqui pelo drone Eu vou deixar um vídeo separado, sem edição nenhuma Simplesmente eu vou tirar do cartão e postar pra vocês assistirem E vou deixar o link ou aqui embaixo ou vai ser o próximo vídeo Vai ser bem rapidinho, tá pessoal? Não vou demorar pra colocar esse vídeo no ar não, tá bom? Mas eu vou colocar esse vídeo em separado desse aqui Porque não tenho um computador decente que edite filmes em 4K Que é o caso aqui desse drone Tá certo então, moçada? Beleza? Então, nesse vídeo aqui a gente vai mostrar um pouquinho aqui Das características de voo do FIMI X8 SE Lembrando você Se você quiser mais informações Se você quiser saber como você pode adquirir esse drone aqui Tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo Pra você também, beleza? Vale muito a pena você estar investindo Num produto que é de boa qualidade E claro, pra você que tem aí interesse de ter imagens aéreas De muita boa qualidade Beleza? Então pessoal, lembrando mais uma vez Se você curte drones, gosta do assunto Se inscreva agora mesmo aqui na comuna drone E toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês Muito bem, então moçada O drone já está preparado Já estamos aqui com 13 GPS Eu estou usando pra esse voo aqui Eu estou usando O Galaxy J7 Metal Tá bom? Esse celular aqui Eu geralmente eu deixo ele exclusivamente Pra voar com esse tipo de drone aqui Tá bom? E fazer alguns videozinhos Nada mais, tá bom? Eu estou usando também um gravador de vídeo De tela Vamos ver se vai dar certo hoje E aí eu vou deixar aqui Pra poder A gente poder ter uma Algumas informações de tela também Beleza? Então Então pra acionar o drone O drone já está preparado Já fiz as calibrações e tudo mais Depois a gente mostra pra você Como faz a calibração Tá aqui Ready to go GPS Então vamos lá acionar o drone Fazendo uma decolagem Manual Com ele, tá? Então eu acelerei um pouquinho Ele está muito mais estável Depois da última atualização dele Tá moçada? A primeira atualização Lembrando que esse é um dos primeiros drones Que chegou, né? O primeiro FIM X8 Que chegou no Brasil Então ele estava com Um firmware Que não deixava ele tão paradinho Igual está agora Ele ficava girando Girando assim Sem Sem Um motivo aparente Tá bom? Então agora ele está bem melhor Está muito mais estável Depois da última atualização De firmware Que nós fizemos também Tá bom? Eu quero que vocês reparem isso aqui Tá vendo como ele ainda continua Meio assim Digamos Ele não está tão estável Assim Tipo Ele não é tão suave Nos movimentos Tá vendo? Às vezes a freada dele Ela vem junto com a freada Vem uma vibração Excessiva Também tem que ser melhorado Em relação aí Aos ganhos Que você pode melhorar Nos ganhos No aplicativo aqui também Tá bom? Vamos afastar um pouquinho Toda vez que vocês ouvem Esse som Pum Dá essas Essas Esse ruído diferente É o A controladora Sendo muito enérgica Nos comandos Pra deixar o drone Mais estável Tá vendo? Você solta o O stick E ele Rapidamente Ele já faz aquela Aquela freada Isso não é muito bom Porque Tira A suavidade Das imagens Tá? Tá vendo? Mas melhorou muito Em relação Quando chegou O drone Chegou aqui Pra gente Melhorou bastante Mesmo Vamos agora Fazer uma Uma Autodecolagem Então eu fiz um pouso manual Então pra pousar Basta você colocar Todo o stick Pra baixo E segurar Que aí Ele encontrando o solo Firmeza no solo Ele desliga os motores Fazer a decolagem manual Então A decolagem automática Vamos apertar Esse botão aqui Segurar E na parte inferior E na parte inferior da tela A gente vê lá Auto Take off Então ele Ele aciona os motores E decola Mantendo aí mais ou menos Os dois metros De altura Em relação ao solo Tá bom? Ele é muito rápido Pessoal Ele é Digamos que ele é tão rápido Em relação a velocidade Horizontal Quanto do Mi Drone Bem rápido mesmo Agora a gente vai fazer aqui Um Auto Return Ou seja Um Return to Home Tá? Então vamos afastar um pouquinho Com o drone Eu configurei aqui Nas configurações Que eu já mostrei aqui Pra vocês em outros vídeos Que o Auto Return dele Eu deixei como 80 metros Tá? Então vamos subir um pouquinho E vamos ver como é que ele Como é o Auto Return dele Tá bom? Então 30 metros 81 metros de distância Em relação a nós Tá? Então vou clicar aqui Ok Ele tá aproando O local de decolagem E subindo Porque eu selecionei 80 metros Lembrando que ele sobe Na vertical Ele não sobe Conforme ele vai se deslocando Tá bom? 81 metros Tá voltando Tá voltando Tá bem na vertical aqui Da gente De onde nós estamos E Começou a descida 70 metros 65 Vamos ver se ele vai pousar certinho No lugar onde ele decolou Que foi ali Uma descida bem suave Eu gosto disso Beleza Pouso com sucesso Agora pessoal Vamos fazer um teste De Failsafe Nós vamos decolar o drone Afastar ele E desligar o rádio E pedir a Deus Que ele volte Tá bom? Vamos lá? Estão decolando com o drone Deixa eu ir pra cá agora Então estamos em cima Da estação de Itaquera 63% de bateria Beleza então? Vamos lá? Seja o que Deus quiser Desliguei aqui O rádio Vou deixar o rádio Aqui embaixo Aqui no chão Lembrando que Ele Uma coisa interessante É que ele dá as coordenadas De onde ele perdeu O sinal Aonde o drone Perdeu O O Onde estava A última posição conhecida Do drone Ai graças a Deus Está voltando Parece que ele está subindo Aparentemente está subindo E o rádio está ali Está desligado Como vocês podem ver Muito bom Ah vem o bichão Vamos ver como é que vai ser o pouso dele Olha Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Parabéns Muito bom Religando aqui os rádios Agora a gente vai fazer O último testezinho Aqui Que vai ser o teste De Para poder ver O auto pouso A gente fez O out take off Agora vamos fazer O out landing Lembrando você Que você também pode acionar O retorno O retorno To home Aqui Também pode acontecer Isso Você não precisa desligar O rádio Tá bom Beleza Então Fazer a auto decolagem Isso aí Mais ou menos 2 metros de altura E agora Deixa eu virar ele aqui Agora fazer o auto pouso Então Para fazer o auto landing Ou você pressiona Esse botão aqui E segura Ou você aperta Esse aqui Esse botãozinho Do meio aqui Setinha para baixo Tá Auto landing Uma coisa que eu não gostei Pessoal É o seguinte Se eu quiser Por exemplo Cancelar O auto landing Por exemplo Vamos supor que tenha Uma criança aqui embaixo Se eu quiser cancelar O pouso automático Ou o pouso através Do retorno automático O retorno to home O botão que cancela Ele é muito pequenininho Então às vezes É interessante você Ter mais cuidado ainda Porque se Se tiver alguém Embaixo assim O botãozinho É pequenininho demais Aqui na tela Para você acertar Esse botão E clicar no ok Para poder cancelar Igual eu fiz agora Tá vendo É muito pequenininho Esse xizinho Muito bom Muito bom Fazer a última decolagem Aqui com ele Aqui com ele Fazer a freada dele Vamos ver como é que ele freia Soltei os comandos Bom Melhorou muito Viu pessoal Em relação a antes Ó Vou dar potência máxima Para ele Tá E aí eu vou frear Ele aqui Aqui na nossa frente Tá Subir um pouquinho Ele Então eu vou descer Fazer uma descendente E acelerando Tá E soltar os comandos Soltei Tá bom Tá bom Uma outra coisa também Pessoal Para finalizar O Firme X8 SE Não tem Repito Não tem Sensores Anticolisão Tá Tá Vou levar ele aqui Para frente Aqui ó Tá vendo ó Ele Não tem Sensores Anticolisão Tá vendo ó Se deixar aqui Ele bate Beleza Nem na dianteira E nem na traseira Tá bom O único sensor Que o X8 tem É esse aqui Embaixo Tá É o único sensor Que ele tem Que é o sensor Para ajudar A manter A altitude Em caso De quando você Não tenha Uma Digamos assim Sinal de GPS Tá bom Tá ficando escuro Vamos pousar Baixar o gimbal Aqui Ah uma outra coisa Também pessoal Toda vez que você Vim pousar Procure pousar Com o gimbal Para cima Tá Não deixe o gimbal Para baixo Aqui ó Igual aqui ó Tá vendo ó Uma região cheia De pedras E ele fica Meio procurando Uma área de pouso Por causa do efeito Solo Que acontece ali Tá bom Então se ficar Muito para baixo Pode ser que risque A sua lente Aí do seu Filme X8 SE Tá bom Bem legal O Filme X8 SE Né moçada Eu gostei Bastante Ele ainda Tá Ainda Vocês vê Que nas freadas Ele ainda Dá uma balançada E dá uma freada Muito brusca Ele tem um movimento Muito brusco Ainda Mesmo eu alterando Os PIDs dele Os ganhos dele Mas melhorou Em relação Quando ele chegou De fábrica Tá Lembrando que Eu também deixei A última A última Firmware Dele Né Eu fiz a atualização Do último firmware E tá chegando O próximo firmware Que vai melhorar Essa característica De voo aí Do drone Em breve Isso a gente já Conferiu lá Na FIM Tá bom Beleza Então moçada Então agora Eu vou deixar No próximo vídeo Vai ser um vídeo Em Full HD 4K Do FIM X8 SE Tá bom Beleza então Se você curte drones Gosta do assunto Então se inscreva Aqui na coluna Toda semana Tem vídeo novo Aqui pra vocês E lembrando Mais uma vez O link desse drone Tá aqui na descrição Do vídeo A gente se vê No próximo vídeo